Se você já se intonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, estamos aonde? Onde, onde, onde? Você já conhece esse lugar aqui? Agora vocês conhecem, estamos aonde? Aqui na Mobi Rodas, em Campinas, interior de São Paulo, trazendo novidade para vocês aqui. Legal que aqui da Mobi, o que a gente costuma fazer aqui? Qual que é a ideia desse vídeo, assim como outros que a gente já gravou aqui? É trazer dicas e ideias de customização, porque às vezes um único detalhe faz toda a diferença no projeto do seu Volkswagen a ar, tá? Ou também no seu carro de passeio, porque a Mobi aqui não tem somente rodas para Fusca, Kombi, entre outros, mas você também tem rodas para o seu outro carro aí, o Plastimóvel, os quadrados da vida, enfim, dá para você customizar aqui de boa, tá? E aqui nós temos um paredão gigantesco, tá? Só com rodas cromadas. Pô, tá faltando roda aqui, essas rodas cromadas já foram vendidas, isso é uma parceria da Mobi Rodas com a CSL, a maior cromeadora do Brasil, que fica lá em São Paulo, tá? Você liga no cromo dessas rodas, gente? Dá uma olhadinha, ó, o brilho disso aqui, puro espelho, né? E aí, como sempre, eu costumo trazer para vocês os carros que estão aqui, as novidades que chegaram, né? Você tem um Fusquinha 65 que está aqui, 65, acho que é 65, esse carro é 1.200, e esse carro aqui, saiu o vídeo dele no Chamando Pix, no canal da Rádio Volta, vou deixar o card para vocês aqui. Chegou esse voyaginho maravilhoso também para instalar jogo de roda. Temos esse outro Fusca Verde também, que recebeu Asi Smooth, vocês estão vendo aqui, falta pôr a calotinha, esse carro aqui, se assentar ele fica bonito, hein? Temos esse outro Cabriolet também, que está aqui, também vai receber roda. Carma Anguia do Tadeu, que voltou, precisou fazer um trabalhinho de funilaria, tá? E aí voltou para montar o carro, também já está pronto. Golzinho que vocês já viram, chegou esse opalão aqui também, tem Kombi de cliente, tem carro de cliente lá no fundo, enfim, tem a Tina Turner que está aqui, nossa Ciotinha que está aqui. Mas hoje, eu vim trazer para vocês, um carro que eu já gravei aqui no canal, vou dizer que, talvez, acho que esse deve ser o terceiro vídeo dele. Por quê? Terceiro ou quarto, acho que foi o quarto vídeo dele já. Quando eu falo que a roda muda todo um detalhe do carro, é para vocês entenderem. Esse aqui é o Giacomo, esse Fusca é do Du, aqui da Mob Rodas, é um Fusca Ratão. E nós gravamos recentemente, quando eu gravei esse carro na época, ele tinha as Race Trim Amp, depois esse carro foi vendido, ele foi colocado as rodas Fumagalli. Saiu das Fumagalli e foi para um outro jogo de roda, que eu não lembro qual era, até então esse carro não era do Du. E aí, quando esse carro caiu na mão do Du, o Du, de imediato, pôs as Race Trim nele. E a gente gravou aqui, até para fazer o lançamento das rodas Race Trim. Passou-se um tempo, imagina, você tem uma loja, você tem um carro legal, você tem uma loja de roda, com várias rodas, você vai querer ficar usando a mesma roda sempre? É uma hora que enjoa, é igual tênis. Para quem gosta de tênis ou sapato, se você tem uma diversidade de tênis, você não vai usar somente um, você vai querer usar todos, dependendo da ocasião. E aí o Du falou assim, ah, enjoei das Race Trim e eu vou colocar umas rodas 17. E aí, meu irmão, o Du resolveu pegar as rodas Hayden 17 e mandou cromar lá na CSL. Quando essas rodas chegaram que a gente viu, ele falou, essas rodas ficaram maravilhosas, dá uma olhada nisso aqui. Olha o brilho dessa roda, como chamou. O Du falou assim, essas rodas eu vou colocar no Giacomo para ver como é que fica. Eu falei, Du, monta. Todo mundo falou, monta, monta, monta e vamos ver como é que vai ficar. Porque geralmente o pessoal está acostumado a andar com 15, 17 você vê em carros mais modernos, em Fuscas mais novos. Mas o Du falou, não, eu vou meter as 17 no Giacomo e ver como é que fica. Eu falei, não, vou ter que apresentar isso aqui para vocês, né. Não é justo a gente só ficar lá no Instagram mostrando, mas tem gente que às vezes não acompanha a gente no Instagram, mas acompanha a gente aqui no nosso YouTube, nosso canal. E eu falei, não, tem que trazer esse carro para o pessoal ver e ter uma referência aí de como ficaria as 17 num projeto antiguinho, nessas rodas Hayden cromada que, meu, virou... Ficou difícil de achar essas rodas. Muito difícil mesmo. Mas se você tiver interesse, chama o Duda Mobi que de repente pode ser que ele venda. Eu acho difícil, mas pode ser que ele venda ou ele consiga um outro jogo de roda para você. Mas dá uma olhadinha para ver como é que ficou a roda nesse carro. Se liga. Ó. Traseira dele, você vê que engoliu bem aqui atrás, né, botou bem o pneu para dentro. E aqui na dianteira, tá, eu vou vir aqui na dianteira. Dá uma olhada. Como ficou aqui na dianteira. Esse carro, ele está com a suspensão encurtada, né, então ele não pega aqui na frente, mas eles precisaram tirar o paralama porque ele estava pegando bem aqui, ó. Certo? Mas aí foi resolvido já o problema e o carro agora está nessa configuração aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Está andando macio. Por incrível que pareça, um carro com roda 17, né, na altura que está, não é um carro que fica pulando, né, como a gente costuma ver por aí, o pessoal que anda com rodão no carro não anda pulando. E o carro está rodando macio, velho. Eu não sei o que fizeram nesse carro, o Du também não sabe, né, desde quando esse carro foi comprado. O que se sabe realmente é, claro, se você entrar lá, você vai ver que esse carro tem manga, ele tem catraca, a suspensão foi feita. Mas, cara, esse carro, ele foi feito de dentro para fora, né. Então, vou mostrar de novo para vocês aqui, porque olha a interna do carro como é, tá. O detalhe dos bancos, tá, o detalhe do teto, toda a funilaria do carro, a tapeçaria, né. Então, é um carro que foi feito de dentro para fora. E você vê, ó, olha como ele é alinhadinho. Bateu a porta e encostou. Os frisos inox, tá, o Du deu um polimento nele. Enfim, mudou a cara do carro. Eu quero saber de vocês aí, tá. O que que você achou desse projeto? Colocaria essas rodas no seu Fusca? Sim ou não? Coloca para a gente nos comentários que eu quero ouvir vocês aí. Deixa eu abaixar aqui, ó, que eu quero dar uma olhada. Qual é o perfil de pneu que o Du tá usando aqui, tá. Ó, então, 19540 na dianteira e 19545 na traseira. 19540 na dianteira e 19545 na traseira. Certo? Ficou bonito demais, né, gente? Eu não sei. Teus puristas aí não gostam muito, mas eu curti o projeto. O que que você achou? Para você que está vendo esse vídeo. Colocaria essas rodas no seu carro? Sim ou não? Então, tá aí. Mais uma opção para vocês de roda aqui na Mobi Rodas. Mas, como eu costumo dizer, né, um jogo de roda faz toda a diferença no seu projeto. Menos é mais, tá. Às vezes você tem um carrinho original, você quer mexer na suspensão, quer botar um joguinho de roda, você bota aquele joguinho de roda bacana, ele já muda o carro. Certo? Passou um tempo. Pô, eu quero fazer mais alguma coisa. Você pode trocar a roda e colocar um outro jogo de roda. Você também vai mudar o carro. Não tem como, tá. Meu, ficou demais. Essa aqui já é uma terceira versão do Giacomo que eu mostro para vocês aqui no canal. Com as rodas, com mudança somente nas rodas. Não fez absolutamente nada. Uma coisa que eu costumo dizer sempre para rapaziada aqui no canal é o seguinte. Para quem está montando um projeto de um Fusca, pessoal, entenda o seguinte. O carro é de vocês, vocês têm que ser felizes. Isso é o que é o mais importante. Se você quiser fazer um Fusca com roda 20, 40, um Fusca off-road, meu, e está feliz com o seu carro, joia. Isso é o que importa. Mas a gente costuma trazer algumas dicas que possam agregar valor ao seu carro, tá? Dentro do seu projeto, o que você está fazendo e tudo mais. Então, por isso que às vezes a gente fala, eu gravei até isso no vídeo do Purga que eu gravei, que ele estava com faixinha branca. A galera usava muito isso antigamente. Hoje a gente já não vê muito. Mas a faixinha branca fica legal você usar nos carrinhos mais antigos. Não adianta você pegar um carro mais moderno e querer colocar uma faixa branca que ele não vai ficar legal, entendeu? Não condiz com o ano do carro a esse acessório não se usava. Por exemplo, no Fusca 80. Assim como o pessoal costuma colocar o bagageirinho na traseira ali, desses Fuscas mais novos, coloca a malinha, bagageirinho em cima. Não eram acessórios que se usavam na década de 80. Então, é um acessório que caberia mais para o Fusquinha da década de 60 a 70. Aí já os décadas de 70 a 80, já mudou os acessórios, já não eram esses bagageiros que o pessoal costumava colocar na traseira. Enfim, mudou muito o carro, mudou muito a customização desses carros ao passar dos anos. Então, é sempre importante você estar antenado. Aqui no canal você tem vários vídeos, a gente traz dicas e ideias de customização para agregar valor ao seu carro. Mas, lembrando, foi o que eu falei. Gente, o carro é de vocês, você tem que ser feliz com o seu projeto. Então, faça do jeito que você goste, do jeito que você acha que o seu carro está legal e você tem que estar feliz com o seu projeto. Isso é o mais importante. Fechou? Então, está aí, direto da Mobi Rodas, aqui em Campinas, interior de São Paulo. Lembrando que você pode vir com o seu carro aqui na Mobi, sábado de manhã, você quer vir aqui conhecer a loja, fazer umas fotos aqui nesse paredão maravilhoso, ou pegar uma roda, colocar do lado do seu carro para ver como é que fica, fique à vontade. Venha conhecer a loja, os caras têm um sistema de alinhamento e balanceamento aqui para carro antigo, que é fora de série. Muita gente da região traz os carros para cá para fazer o alinhamento. E também conhecer a loja, os espaços, não é só jogo de roda que sai aqui na Mobi, sai muitos negócios, porque às vezes o pessoal vem para cá e quer... Aqui sim, como esse Fusquinha que está aqui, esse 65, azul, 1.200, esse carro está para venda. Esse carro chegou aqui na Mobi, o Du está vendendo ele, na verdade quem está vendendo é o Tadeu, mas bateu-se um papo lá com ele, conversou, e aí o cliente chega aqui, ele quer comprar um Fusquinha, aí ele viu esse Fusquinha aqui, pô, quero comprar, será que dá para fazer negócio? Ou de repente até com o Diácono, o Du está sempre aberto aqui, porque tem carros que são o Du, que não ficam aqui. Se não me engano, acho que é só o Diácono que está aqui, o resto não fica guardado aqui. Mas o cliente chegou, de repente gostou da carmanguinha do Tadeu. Nossa, Tadeu, carmanguinha legal, cara, sempre tive vontade de ter uma dessa. Cara, você pode fazer negócio. Então aqui é um espaço de networking para as pessoas. Aqui é onde você conhece pessoas novas, customiza o seu carro e principalmente faz amizade. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha e sintoniza no canal da Rádio Vox. Valeu rapaziada, até mais, tchau!